Olha, estamos muito agradecidos por ter pago a dívida que nós e o Falcão tínhamos com o banco. É, mas a verdade é que o que a gente ganha não dá. Por isso eu acho que a gente vai precisar ter dois trabalhos. E por isso viemos avisar que assim que o Falcão nos chamar, vamos trabalhar nas terras dele. Muito bem, muito bem, muito bem. E se eu triplicar o salário? Atílio, o salário dos trabalhadores, decido eu. Nessa mina, sim. Mas o que eu estou propondo é que trabalhe na mina Lugo Navarro. Está decidido apoiar a Mariana, mesmo que isso signifique contra os nossos próprios interesses. Mesmo que signifique dar as costas à sua família, Atílio. Você e eu temos um pacto. Isso resolveremos agora mesmo. Eu compro a sua parte na mina. Diga o preço e agora, neste momento, eu compro a sua parte na mina. Eu não vendo. Se você não vende, então compre a minha parte. Vai se desfazer da sua parte da mina para apoiar a Mariana? É isso mesmo. Por isso, decida. Ou me vende a sua parte na mina Montenegro ou compre a minha parte. Decida de uma vez. Do que está falando, Atílio? Você perdeu o juízo? Nunca na vida tive tanta certeza do que digo. Nos deixem a sós. Com licença. Passa, vai. Atílio, é melhor pensar bem. Durante muitos anos cuidamos dessa mina. E a nenhum dos dois convém romper a nossa sociedade. Tudo tem um princípio e tem um fim. Chegou a hora de cada um de nós tomar o seu caminho. Eu não concordo. Isso que você quer é uma grande besteira e você vai se arrepender. Eu nunca me arrependo do que faço nem do que digo. De que você precisa? Tempo para pensar na minha proposta? Minha resposta será sempre a mesma. Não, Atílio. Olha, Marcia... Na minha ausência, você fez e desfez da mina como bem quis. Não pode negar que agora te aborrece muito ter que prestar contas. Se comprar a minha parte, você vai ser a dona absoluta dessa mina. Diga uma coisa para mim. Achou que com essa conversinha ia me convencer? Só que não. Por que é recurso? Por acaso tem medo que a mina Lugo Navarro seja concorrência para você? Mas é claro que não. Por que prefere apoiar a Mariana do que a mim que sou da sua família? Nós não somos nada, você sabe. Você está rompendo o nosso trato, Atílio. Combinamos em ser aliados, você e eu. Não posso acreditar que me ameaçou para que não te traísse. E agora? Agora você que me apunhala pelas costas. Eu fico com quem mais me convém, Marcia. Não, não, não. Está fazendo tudo isso só para ficar bem com a Mariana, só por isso. Quero que ela me ame. Que me ame como eu amo. Isso jamais vai acontecer. Faça o que fizer, ela. Ela jamais vai te ver como um homem. Me surpreende ver como você se rebaixa. Ah, quem diria que o poderoso Atílio Montenegro terminaria implorando a uma mulher que espera o filho de outro. Nunca mais repita isso. Nunca mais repita. Agora mesmo, vou mandar chamar a todos para que vejam que pode caminhar. Se abrir a boca, vou contar que o filho com que agarrou o Inácio não é seu. Me solta. Me solta. Sabe que ainda não estou casada com Mariana, mas você está casada com o Inácio. Quem vai perder mais quando souber a verdade? Você ou eu? Tanto faz se fico com você ou me associa, Mariana. O que você queria era agarrar o Inácio e isso já conseguiu. Entenda que faça o que fizer. Mariana não vai te corresponder. Essa obsessão que você tem por ela vai ser sua perdição, Atílio. Essa obsessão como chama é a minha razão de viver. Tudo que faço é pela Mariana. Você não vai se dar bem nessa história. Eu não vou comprar a sua parte da mina. E nem vou te vender a minha.